meu time não tá ruim não, os bonecos do meu time causam um dano legal, aí chega mid late game ali, causa um dano bacana, ainda mais no early game a gente tem Léo e Angela, então dá pra gente aproveitar bastante, só o Léo já deu, só o Léo já deu, é bom que o Léo causa muito dano né, pode falar que é culpa do chat do que, mas eu peguei parça primeiro cara, qualquer coisa eu subo XP né, forma aqui sub XP, talvez né, se ela ficar atrapalhando mid vai ser uma guine, a guine lá é triste hein só pra não trollar tá rapaziada, pra não ficar ali troll ali, porque senão eu vou ficar perdendo farm à toa, eu vou ir pra side, mas eu peguei faixa pra ir pro mid tá só que aqui eu tô lascado velho a guine velha aqui, nossa senhora, acaba com o meu jogo eu tô sem um pombo é aquilo né bom, Léo mata os dois, mata mata os três, boa Léo nossa, a Angela pegou aqui roubou o triple kill do menino já roubou o triple kill do menino primeiro item, relógio olha que esse cara tá ganhando XP velho beleza, aqui não deu pra matar pelo menos né, o Léo vai matar lá, nice e a gente farma aqui, é bom que a gente deixa a guine sem farm né só voa pássaro ult no esquema, ult no esquema, o bomba já investiu aqui cara, a capacidade eu apertei a ult sem querer velho tá, ia tentar rolar ela ali né ah, errei o combo, mentira velho matei, não, não matei cara, que mentira velho que mentira mano, que isso velho nossa, que sorte que ela teve só pra gente levar vamos ver se ela vai vir opa, na Disney o Flameshort saiu lá na Americanas ó, Flameshort tá bom, tá bom eita acabou meu set fazer o setrim, aí eu consigo matar ela a guine, eu tenho um pouco mais de farming do que a guine mas a guine é muito fácil me matar ixi, os cara vai investir aqui agora hein ff toy, mas eu acho que os cara ganha ult, nossa eu podia ter opado a ultimate né, ok, sem querer o negócio ela pode levar o bot lá ela não quer ajuda não rapaziada, vazou ela é top 3, não gosta de ajuda no ouro não falou que quer solar Hanabi na raça finalizando o mid finalizando o mid finalizando o mid E olha o Bárbaro vindo Bárbaro vindo Olha o Bárbaro Puxa, os caras foram lá só pra dar kill Mac Mac Johnson, nice Bárbaro Nice Bárbaro Vou embora ali, eu não mato sem ult Obrigado Ibiga aí pelo sub Pelo sub não Pela raid, tamo junto Obrigado, obrigado A F A Balmage só deu a ult Boa noite Obrigado Ibiga aí pelo sub Rapazado Ibiga, que sejam todos bem-vindos A Maitu, né Obrigado também pelos três meses de sub Muito obrigado, muito obrigado Segurar a side aqui É só fazer as penetrações já Só que ela não mata não, né Só que ela vai ser difícil Não tá matando ela É só com dano legal Pegar atirador mata Maria Chupar lá pro bot Meu Deus, o cara investiu forte Ó, louco, louco Só o Léo, velho Como que acompanha aquilo ali, rapaziada Como que acompanha aquilo ali Eu usando Eu usando O pássaro da Pássaro e não chega Que loucura, velho Com móve speed Beleza, matei com um hit, né Pouco dano A gente raça mid bot Só sair Do Rossell, não Que isso O Rossell é gente boa Você é um cara maneiro Que você gosta dele, seu amigo Isso Mano, vai ficar forte Fica forte mesmo Mas é bom pra deliver Pelo cooldown, né Não é muito pela regeneração também Mas o cooldownzinho Fica muito bom, cara E aí, ô Piazão, salve, mano Bem-vindo à live aí, hein Quem ganhou? Acabou lá? É o 14-1 Se eu zoniar lá Acho que dá bom, hein Beleza Aqui já era, hein Acho que acabou, hein Eu acho que aqui acabou Quero ver essa esmeralda Vou pular, fi Beleza Já era GG Muito dano mágico Para os caras segurar lá E água Vamos aí, calma aí Água acabou, cara Beleza Acabou, GG WP Ai, ai Não, meu time Tava forte O Piga do Léo e Angela Funcionou muito bem Nessa partida Só que, cara Os caras pegou Eu peguei Parça mid E aí o cara foi A faixa mid E o moleque foi Pegou a Lília mid E aí ficou dois mid Aí eu subi pra top, né Aí foi isso Era um time meio esquisito Era um time meio esquisito Mas funcionou, né Foi com o Piga e o Troll Foi, mas deu certo GG Opa 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 E aí